Fala oi gente, olha o Miguel, a gente tá aqui no parquinho, 1, 2, 3 e vai! Que alto que você tá! Mamãe, pode brincar com esse? Bibi! 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 O caminhão não para! O caminhão não para? O caminhão não para? Você vai balançar o ônibus? Nossa! A gente traz a criança no parquinho para brincar e olha onde ele quer brincar. Mantenha as crianças longe. Ouviu, senhor Miguel? Eu tô indo no mercado, comprar algumas coisinhas. Cheguei no mercado, gente, vou comprar fralda para o Miguel, comprar um pãozinho para o Fé da manhã, todo dia. Vou comprar pasta de dente, comprar um escoitinho para o Miguel também. Comprar fruta, porque tem pouca fruta em casa. Quase tá! Gente, esses dias eu comprei uma bolacha dessa aqui de leite. E ela era de leite com vitamina, gente. Aí eu comecei a comer a bolacha, um gosto estranho, um gosto estranho, um gosto estranho. Olha como eu vi ver, era bolacha com vitamina, gente. Um gosto horrível, horrível. Eu não gosto, gente. Dessa aqui é assim, ó. Ela era leite com vitamina. Olha quem vai na piscina com o Miguel hoje! Olha! Vai, vem! O Miguel vai levar o pato na piscina hoje. Esqueceu o pato? Olha! Olha! Legenda Adriana Zanotto 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 Olha só, então a receita é muito simples, é só um ovo e uma banana Oi! 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 Que foi, meu amor? Aí é só amassar a banana Aí se você quiser pode colocar a canela, a aveia também fica muito bom E essa receita, se o seu bebê estiver comendo ovo já, você pode fazer tranquilamente Aí você mexe assim, ó Tá bom? Isso mesmo E agora é só fritar, eu coloquei um pinguinho só de óleo pra não grudar na frigideira, ó Só fritar como se fosse uma panquequinha mesmo Ah, eu deixei dar uma queimadinha, mas aí ela fica assim, ó E fica muito, muito gostosa Quando eu tava grávida do Miguel, eu comi muito disso aqui Acho por isso que ele gosta Se você fizer na sua casa, me marca no Instagram Hum! Tá muito gostoso Até esse queimadinho aqui é gostoso, ó Chegamos aqui na casa e, gente, eu tô tentando fazer o ao vivo, mas não vai Vontade de chorar Tem hora que pega, tem hora que não pega Daí eu consegui até tirar a foto pra capa do ao vivo, mas aí não vai, não carrega Quer ver? Olha só Olha como fica Tá dando pra vocês verem? Olha isso E agora? O que eu faço da minha vida? Ai, o Guincho trouxe um negocinho É meu? É O Miguel tá vendo a formiga Pega a formiga Não O papai não quer pegar a formiga, não Cadê a formiga? Tem que tomar cuidado Ela fica Olha Olha como ela fica E aí eu não sei se vocês estão me vendo Não sei, gente, ó Fica assim, ó Olha lá, vai tirar a foto, ó Vamos ver se agora vai Não carrega, ó Queria tanto fazer o ao vivo Tirou a foto, mas aí não aparece aqui, ó Aqui tem que ficar azulzinho pra mim começar o ao vivo, ó Miguel Não tem nem Wi-Fi do vizinho, amor Vai lá bater na casa do vizinho Ele foi trabalhar Pede aqui do lado Ah, esse aqui não pega Ali de cima Da casa de cima Olha lá, transmissão ao vivo Vamos ver se carrega Eu acho que eu estou precisando trocar a minha película Será que tá indo agora? Oi, gente Vocês estão conseguindo me ver? Você está ao vivo Olha lá Reconectando Olha isso Olha lá Olha aí, saiu Ai, gente, que triste Nossa, o pior Cosmar veio aqui na casa Né, amor? Você falou assim, só a internet dá pra fazer o ao vivo Funciona bem a internet minha aqui Só que eu acho que o YouTube é muito pesado, eu acho Olha aqui, minha amiga acabou de mandar Ó, nem abre a foto que ela mandou Mas é a foto que eu tirei da câmera, ó Ó lá Ó, como que tá Vocês estão ao vivo? Vocês estão ao vivo, mas vocês não aparecem Então eu vou gravar aqui E aí eu libero amanhã pra vocês, acho que vai ficar melhor E aí quando a gente instalar a internet Essa semana eu ainda instalo a internet aqui em casa E aí eu vou vir aqui mostrar pra vocês tudo ao vivo, pra conversar com vocês Pra vocês acompanharem tudo em tempo real E eu vou correr porque vai escurecer Consegui gravar lá na casa Já estamos em casa Não esquece de comentar aqui embaixo quais vídeos vocês querem ver aqui no canal Passa na nossa comunidade Que eu tô compartilhando muito vídeo legal lá pra vocês E é isso Um beijo E até amanhã Um beijo